Edson, como é que foi essa análise que vocês fizeram aí sobre os ataques do PT ao Russomano ajudar de alguma forma a campanha de vocês? Não, na verdade o que acabou acontecendo é que como eles utilizaram a crítica na televisão, quando o Russomano começou a cair, caiu no conjunto da cidade, portanto também caiu em áreas onde ele havia alcançado votos do PSDB. Então no final a estratégia utilizada pelo PT acabou beneficiando todo mundo, inclusive. O PSDB acabou nisso, o Salita, acho que eles erraram na estratégia.